Eu tenho um SSD da Kingspec há 6 meses atrás e trouxe o review dele aqui no canal E hoje eu vou estar dizendo a minha experiência após 6 meses de uso Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo, já aproveite e se inscreve no canal E na descrição estão nossos grupos no WhatsApp e no Telegram Lá tem oferta todo dia com cupons de desconto Agora sobre esse SSD da Kingspec Eu estou com ele aí então há 6 meses de uso, inclusive trouxe o review dele Está aqui no card, dá uma olhada depois de assistir esse aqui até o final Pois eu vou estar passando aqui a minha experiência e se recomendo ou não agora comprar esse SSD É esse aqui na verdade, Kingspec Está aqui 2.5 512 GB No vídeo que está no card aqui você vai saber exatamente qual que é se você tem dúvidas ainda Bom, nesses 6 meses de uso desse SSD aqui Eu tive que formatar ele 3 vezes porque não entrava no Windows Ele ficava naquela tela preta e não entrava em nada Ainda bem que eu tinha um backup em um HD antigo aqui Para recuperar o meu Windows e copiar de novo para esse SSD aqui E mesmo dando esses bugs nesse SSD Ele funcionava normal da forma que um SSD tem que trabalhar Um pouco mais rápido que um HD Mas hoje sinceramente eu não recomendaria para você comprar um SSD Pelo menos esse modelo aqui, não estou dizendo que toda a Kingspec é horrível Mas esse aqui que está no vídeo do card Eu sinceramente não recomendo pela minha experiência Mas em breve eu vou estar trazendo mais reviews de outros SSDs do AliExpress Aqui no canal para a gente ver se vale a pena ou não comprar Agora esse mesmo, me desculpe, mas eu não recomendo Inclusive, aqui até no meu computador Eu tenho aqui até os dados desse SSD Que eu estou utilizando aqui mesmo com esse problema Como eu disse Eu formatei ele e ele voltou ao normal E aqui aparece ainda 100% saudável 40 graus de temperatura Aqui tem o número de vezes ligado, 270 vezes 10.575 GB 1136 horas ligado E por aí vai, aqui tem mais informações Depois que você formata, ele volta ao normal Mas o problema aí é que, por exemplo Vai que você não tem um backup aí Do seu Windows ou das informações que você quer Você vai ficar na mão, infelizmente E isso ainda em 6 meses Está aí o maior problema, né? Pô, eu estava com outro da X-Ray Disc Que ele era inferior a esse aqui Ao meu ver Mas ele não ficava 3 vezes Em 6 meses dando problema aí Ok? Bom, se esse vídeo foi o último para ser de alguma forma Deixa seu like aqui embaixo Se teve alguma dúvida Deixa nos comentários que eu vou te responder Ou vou trazer em mais um vídeo Aqui no canal Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela Clique um deles Que eu te espero lá Até mais Tchau Tchau Tchau